Música Representantes de 60 escolas de 19 municípios gaúchos participaram do primeiro encontro regional da Cipaves. A reunião ocorreu no Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim, em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. O objetivo foi capacitar os educadores através de palestras realizadas por instituições parceiras do programa. O objetivo é nós divulgar e formar os professores, orientadores, diretores a importância da Cipave na escola. A importância que tem o objetivo de eliminar, diminuir a violência que tanto existe dentro das escolas, o bullying, a violência verbal. A 12ª Regional de Educação compreende 95 escolas, sendo 16 de campo, 10 indígenas e 69 urbanas. Destas, 60 já aderiram a Cipaves e estão empolgadas com o projeto. Nós aderimos ao projeto porque é uma necessidade. Nós achamos que vem de encontro as necessidades da nossa escola. A nossa escola se encontra em uma zona bem preocupante, porque a droga está em torno da escola. A intenção da Cipaves é modificar a forma de resolução dos conflitos nas escolas, evitando a tomada de medidas drásticas, como a transferência de alunos indisciplinados. O projeto já está presente em 2.400 escolas estaduais, de um total de 2.500 que existem no Rio Grande do Sul. Só os casos de indisciplina em 2015, primeiro apontamento que fizemos em julho de 2015, foram 30 mil casos de indisciplina em sala de aula. Hoje, em julho de 2017, são 23 mil casos de indisciplina. São altos ainda os números, mas eles vêm reduzindo gradativamente e com essa mudança de consciência, de perspectiva, essa nova ajuda, esse apoio, essa rede que está sendo formada através da Cipave, está modificando e está reduzindo os números de violência. Legenda Adriana Zanotto